Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Corretor. Hoje eu estou aqui no Jardim Dias para te mostrar essa belíssima casa. Uma casa de esquina, uma localização muito boa. Aqui já passa a Avenida Morangueira, logo após ali já é uma rua comercial. Uma casa em um terreno de 290 metros, com 129 metros de construção. Vamos aproveitar e fazer o nosso passeio virtual. Então você tem toda essa área aqui de calçada, já está sendo feito ali uma casa ao lado. Vou mostrar aqui um pouco também da vizinhança, então uma rua bem tranquila. Portão de correr, automático. Toda com uma grade aqui em volta. Vou aumentar aqui pelo portãozinho principal. Então ficou uma garagem aqui que cabe dois carros tranquilamente, mas até três carros você consegue colocar aqui. Tendo toda uma parte de jardinagem aqui e para esse lado aqui também. Olha só, depois se você vai lá do quarto eu não consigo me mostrar, mas aqui ela é persiana automatizada. Como ela é uma casa de esquina, você tem todo esse espaço aqui lateral. Foi feito um perbolado aqui. Deu um charme, né? E a parte aqui de jardinagem. Estou dando o piso porcelanato. Olha que garagem ampla. Agora vamos aproveitar aqui e conhecer a parte interna. É uma porta de alumínio, cor preta. Já uma sala ampla. Com bastante vidraça, uma sala que entra bastante luz natural. Olha. Uma sala ampla, viu gente? Nossa, ficou muito bem espaçoso aqui. Aqui é o seguinte, ele deixou um ponto de água lá. A pessoa tem a opção de fazer a cozinha aqui. Ou ela faz a cozinha aqui, ó. Que ficou essa edícula. Então daria para fazer uma cozinha gourmet. Eu já imaginei o seguinte. Depois, vou fazer um perbolado aqui, ó. Você fecha toda essa área aqui, ó. Você tem um acesso para quem vem lá da rua para cá. E aqui você cobre e faz um espaço gourmet, ó. Olha que legal que fica. Para cá você tem a lavanderia. Todo o espaço aqui da lavanderia. Vou aproveitar e mostrar aqui, ó. Dá um espaço aqui na lateral. Que é um quarto. E lá vai dar um acesso também para um outro quarto. Então tem bastante espaço aqui para poder estar estendendo as roupas, né? Aqui a gente tem também um lavabo, ó. Então vamos aproveitar para se inscrever no canal. Deixe o teu comentário. Ativando o sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, você já vai estar recebendo uma notificação. Mostrando aqui mais um pouquinho da sala. Olha, ele é um piso porcelanato. Ele é aquele modelo já do cimento queimado, né? Então aqui a gente tem três quartos. Três quartos sendo uma suíte. Esse daqui é o quarto principal. Então a casa ainda não está pronta. Tem alguns detalhes para fazer. Banheiro da suíte. Já com box, lixo. A pia feita no porcelanato. E já um espelho até o teto, ó. Aqui que eu mostrei lá na frente, lá. Que ela é carciana. Vamos mostrar aqui o segundo quarto também. Quando eu fui lá na lavanderia, seria aqui, ó. Então coloca aqui uma porta grande de vidro. Você tem toda essa parte aqui bem iluminada e bem arejada. Banheiro social. O banheiro social ficou amplo. Deixa eu abrir mais a porta aqui, ó. Então a parte aqui do box. Também a pia também. Com já o espelho até o teto. E o terceiro quarto. Esse daqui já seria um quarto menor. Dos três ele ficou o menor quarto. Mas é uma belíssima casa. Uma região privilegiada. Então se você gostou. Vamos aproveitar aqui e fazer uma visita pessoalmente. Aqui embaixo está o meu contato. E o contato da Diana. Pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.